Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em foco, a gente tá aqui gente, todo dia, trazendo vídeo pra vocês de moedas antigas do Brasil, de Numismática, então meu amigo, minha amiga, se você curte esse assunto, vem pra cá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família que não para de crescer, estamos aqui todos os dias, viu gente, todo dia aqui a partir de 5 e 10 da tarde, trazendo vídeo, então já deixa aquele like também, se você tiver alguma dúvida pra tirar em relação a valor de moeda, em relação a algum variante de efeito, né, que ela possa ter, ó, coloca aqui nos comentários que a gente com certeza vai tirar prontamente, ok? Meu nome é Pablo Leão e estou aqui todo dia, se você quer entrar pra mim, olha só gente, essa dica que eu vou dar aqui é importante, quem entrar no nosso grupo do WhatsApp, temos também grupo do WhatsApp, viu gente, link todo dia durante, ao vivo, ao vivo eu coloco o link aí, e aí você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp que tem mais de 200 membros, ok gente, ativos, ok, a galerinha lá tá comprando moeda, tá vendendo moeda, tá fazendo amizades, né gente, o que é muito importante. Olha só, eu quero falar hoje sobre essa moeda aqui do padrão cruzeiro novo, famosa 50 centavos no ano de 1977, vídeo inédito, aqui no canal nunca tinha feito vídeo dessa peça nessa data, né galera, e fiquem atentos que essa moeda aqui, apesar de ser muito comum, é uma peça comum, uma peça que teve alta tiragem, né gente, mas, como a gente fala aqui direto no canal, né gente, moedas antigas com tiragem alta podem ter variantes, e essas variantes que agregam muito valor, então, cabe a você identificar, né gente, esse tipo de variante garimpando, belezinha? Olha só, falando um pouco aqui das partes da moeda, né gente, as partes de frente e a parte de trás, que se chama anverso e reverso, nós temos aqui essa linda moeda de aço inox com cerca de 27 milímetros de tamanho, moeda tá de porte médio, né galera, que tem seu bordo aí, seu bordo liso, belezinha? Olha só, bordinho liso, essa versão aqui é de aço inox, né gente, que foi a segunda emissão, né, as primeiras aí foram de cubro níquel, e já as segundas aí foram de aço inox, cubro níquel com bordo serrelhado, e aço inox com bordo totalmente liso, ok? Aqui na frente, ela traz homenagem aí, a... a... meu Deus do céu, brigada naval, né gente? Olha só, identificada aqui por uma torre, né, olha só, e o navio, muito top o layout dessa moeda aqui, muito bacana, e aqui em cima o valor 50 centavos, aqui abaixo, ó, R$ 1.977, ok? Vindo pra cá, nós temos aqui esse lindo layout, né gente, dessa mulher, que é a Tônia Carreiro, né galera? Olha só, personificando aí as moedas republicanas, né gente? E aqui, a linda legenda Brasil, aqui nós vamos ter a estrela, né, estrela aí de 8 pontos, a rosa dos ventos, e aqui em cima nós vamos ter estrela de 5 pontos, a estrela aí republicana do Brasil. Moeda bem top, gente, moeda aí muito comum, bora aqui pro livro Bentes saber se a gente consegue extrair algum tipo de valor dessa pecinha aqui, do cruzado novo do Brasil. Bora lá, que hoje o vídeo vai ser rápido. Quantinho campeão, hoje estamos aqui no nosso livro Bentes, 9ª edição, nossa ferramenta oficial de pesquisa aqui no canal, né gente? Onde a gente traz aqui todo dia valores pra você. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem muita moedinha antiga e guardada, saiba que eu tenho um vídeo aqui no meu canal da sua moeda. Acessa a nossa playlist, ok? Nossa playlist, gente, tem mais de 1.700 vídeos. É muito vídeo, gente. A gente tem o acervo digital de todas as moedas aqui do Brasil. Com certeza, se você tiver moeda aí de prata, se você tiver moeda de cobre, se você tiver moeda aí de cubruni com as amarelinhas do plano real, a gente tem vídeo aqui no canal, ok? Olha só, galerinha, 1.977, nossa data de hoje, né? 50 centavos aí, com novos pesos e materiais. Moeda que traz homenagem, como eu falei, à indústria naval brasileira, né? Olha só, 160 milhões. É uma tiragem muito alta, né gente? A gente tem que reforçar isso. Moedas com tiragem alta geralmente têm valor baixo, ok? 5 reais em MBC, ela é grau comum, né? 5 reais em MBC, Sobeba 20 e Floricunho, 40 reais. Floricunho excepcional, ou seja, certificada, 200 reais, ok? Olha só, o pulo do gato, gente, a partir de agora, essa moeda, ela tem duas variantes bem interessantes e bem valiosas, né, galera? Que é a reversa horizontal e também reversa horizontal a 270 graus. Na verdade, são os dois reversos horizontais, né? Tanto para o lado direito, como também, eu gosto de dizer para o lado esquerdo, né, gente? Mas é bom a gente ficar sempre atento, beleza? Porque como é reversa horizontal a 90 graus e a 270 graus, pode ser que tenha uma rotação até maior, beleza? Olha só, é nível escasso. Eu já posso dizer para vocês como é que identifica, viu, gente? Olha só, é nível escasso, né? E os valores praticamente são os mesmos, né, galera? Fiquem atentos. 100 reais em MBC, olha só. Tanto de horizontal a 90 graus como a 270, 300 reais sobre... Olha só como está valorizado, gente, essa variante aqui. E 600 reais para grau flor de cunho. Provavelmente no livro Bentes, décima edição, né, gente? Essa moeda aqui já vai estar certificada. Já vai estar certificada, viu, gente? Eu vou apostar aqui, ó, mil reais para essa moeda aqui já certificada. Pablo, como é que identifica essa peça aqui com o reverso horizontal a 90 graus ou a 270 graus? Você vai ter que pegá-la aqui, ó. Essa pecinha aqui nessa posição, gente, ó. Está vendo ela aqui, ó? Posição de frente, né, que se chama inverso. Peguem ela nessa posição aqui e virem assim para cima, ó. E veja se a imagem aqui dessa fige, né, gente, dessa mulher, ela está assim, belezinha, deitada. Olha só, totalmente deitada aí, ó. Beleza? Ou está assim. Galerinha, eu já vi alguns modelos e posso garantir para vocês. Não é tão fácil. Aqui está dizendo que está escasso, né, gente? Eu colocaria também como nível raro, né? Não é tão fácil. Mas, como é uma moeda com tiragem alta, muita gente guarda esse tipo de moeda até hoje. E aí não custa nada, né? Você garimpar as suas moedas aí e conferir se não tem essa peça aqui com esse tipo de variação. De novo, recapitulando, gente, ó. Peguem ela aqui nessa posição aqui, ó, de 50 centavos aqui de frente, com o navio aí, ó, normal, normalzinho. E virem assim para cima, ó. E veja se assim, ó. E veja se está virado aqui, tanto para o lado esquerdo, como também. Eita, caiu. O lado direito. Ok? Se ela está de cabeça olhando para baixo, ou se ela está de cabeça olhando para cima. Porque aí, meu amigo, você vai ter essa moedinha aqui com o reverso horizontal. E os valores eu já mencionei aqui para vocês. Gente, curtiram esse vídeo? Galerinha, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal se você curtiu esse vídeo. Se você já viu essa moeda aqui com algum outro tipo de erro, de variante, eu já vi essa moeda aqui também com... com variante de bota descentralizada, viu, gente? Eu já vi. Beleza? Então, fiquem atentos também. É raro, gente. É muito difícil. Mas, sei lá, vai que você tem aí no meio de outras. Ok? Gente, deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu. Abraço. Fui.